Oi gente, tô iniciando mais um vídeo aqui pro canal desde já. Eu peço pra você que chegou aqui agora, que ó, já deixa o seu like aqui, comenta, compartilha, não é inscrito, se inscreve no canal. Se inscreveu, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não conhece a história aqui do lar da Thalita? Terminando esse vídeo, porque eu sei que vocês vão ficar comigo até o final dele, já vai lá dar uma olhadinha nos outros vídeos pra entender um pouquinho da nossa história aqui no YouTube, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem. Gente, comenta, traz os amigos, eu amo muito responder vocês. Ah, não me segue no Instagram, eu vou deixar o arroba passando aqui na tela. E na descrição desse vídeo tem o link que já te leva direitinho lá. E me segue lá também, porque lá a gente interage em tempo mais real e vocês ficam sabendo de muita coisa antes que venha aqui pro canal. Então hoje eu vou dividir aqui com vocês a minha compra do mês, isso mesmo, tá? Eu vou dividir aqui, a gente vai comprar algumas coisas que eu tava pensando em comprar por semana. Mas como a vida da gente é muito corrida pra ficar indo todo dia no mercado... E outra coisa, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Esse negócio de ir no mercado toda hora não dá certo. Porque, ah, eu vou comprar isso. A gente sempre acaba comprando a mais. Ainda mais quando a gente compra no cartão, né? Pra pagar na próxima fatura. Então a gente acaba, ah, eu vou levar isso, vou levar aquilo. Enfim, e fora, tem que ficar indo, vindo, sempre falta uma coisa ou outra. Então a gente fez, assim, uma compra do mês. O que não dura o mês inteiro aqui em casa. Mistura pão e frutas, verduras e legumes, tá? A gente vai repondo conforme vai dando. Mas já digo a vocês que a dispensa está bem... Assim, bem abarrotada. Não está faltando exatamente nada. E a gente vai ver quanto tempo que duram, né? Essas compras. E aí eu vou falar pra vocês bem certinho aí no vídeo. Vamos comprar um pouquinho da gente indo no mercado. E depois eu vou... Na hora que eu passar o vídeo, já vai aparecer os valores dos produtos. Aí vocês comentem aqui comigo se na região de vocês está mais barato ou está mais caro. Eu, sou sincera, pelos vídeos que eu acompanho, que eu assisto muitas youtubers, eu achei que aqui na minha região, pra quem não sabe, eu moro em Santa Fé do Sul, interior do estado de São Paulo. Tá bem caro, bem salgado os preços. Em compensação que eu acompanho muitas youtubers, gente, que faz compra em atacadão. E infelizmente aqui na minha cidade não tem atacadão. O atacadão mais próximo que eu sei é na cidade de Jales. Pra isso a gente tem que pegar pista, ir lá, enfim, o preço que tá o combustível. Eu creio que não compensa. A não ser que a gente já fosse fazer alguma coisa lá, aproveitasse a viagem, né, pra fazer a compra. Mas, enfim, a gente quase não é de viajar. Enfim, eu quase nem saio de casa. Então a gente opta por comprar aqui na minha cidade. Então eu fui no supermercado Proença, tá? E fiz algumas compras. Gente, eu dei uma olhada, dei nos valores. Só que assim, não tem pra onde correr, tá? Eu acredito que todo lugar tá caro. E a gente comprou realmente o que a gente precisava. Gostaríamos muito que desse pra 30 dias, pra no próximo mês, né, a gente fazer uma compra, esse valor. Mas não dá, nós somos 5 pessoas. Então conforme eu precisando, eu vou dividindo aqui com vocês. Se eu precisar comprar uma coisa ou outra, eu vou mostrando aqui com vocês, tá bom? E eu espero muito que vocês fiquem comigo até o fim desse vídeo, que vocês gostam e comentem bastante aqui. Então eu vou mostrar pra vocês a nossa compra do mês, vocês acompanhem aí, tá bom? E esse vídeo hoje é só da compra do mês. E eu já vou começar aqui gravar um outro vídeo, que é o próximo, tá? Até, ó, vou aparecer aqui com essa roupitia. Com a mesma roupitia desse vídeo, porque eu já tô me organizando aqui pra começar a faxina da semana. Faz dias que eu não posto nada de faxina e eu sei que vocês gostam. Então se eu aparecer no próximo vídeo, que eu já vou começar hoje com essa roupa, desconsiderem, porque a vida da youtuber é corrida, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem e fiquem comigo até o fim. E me ajudam, gente, a bater a meta dos inscritos. Não fechei fevereiro com os 500 inscritos, faltam, se eu não me engano, 6 inscritos. Pra mim tá batendo, né, os 500 inscritos. Eu tô quase pra bater as horas, mas não bater os inscritos. Então pra você que me acompanha aqui, vai lá, gente, se inscreve, ajuda o lar da Thalita a crescer. Ajuda a gente a monetizar esse canal aqui e a divulgar pra outras pessoas, porque o like é muito importante. Se inscrever é muito importante, vocês me ajudam demais. Então, coloca a Thalita aí na TV, se anima, bora pra mais um vídeo de compras do mês. E eu espero muito que vocês gostem e me contem aqui nos comentários como que tá o preço aí na cidade de vocês, hein? Eu vou tá esperando pra responder. Olha só! Cinco. O sol. Alho. 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 Não. Não. Lai, dai. Vou pegar o Nescau. Aquele, olha quantos gramas, esse oito e... Quanto, quanto. Quinhentos e pouco, né? É esse aí, então. Por que você está fazendo pichu para o papai? Vamos lá com o papai. É o papai. Oi, mãe. Oi, mãe. Vai levar açúcar ou... Não sei para quanto tempo você quer que dure. Então, pode levar. É aquela grossa, essa daí. Você não vê uma grossa? Não, é grossa. Então pega. Sei lá, parece que ela é grossa. Vou pegar um colorau. Como é que eu vou gravar com você no call da mãe? Pega aqui, amor. Um colorau. Aquele ali, olha. Do Guedes, lá embaixo. Pimenta do reino tem, né? Tem? Pimenta do reino tem lá naquele potinho. Pega uma farinha. Essa é de R$2,89 ali. Tuma lá. Tuma lá. Tuma aqui. Tuma lá. Tuma lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 um refil do Nescau, uma margarina delícia com creme de leite, um requeijão de 500 gramas da Catupiry, essas bisnaguinhas que são da fabricação própria aqui do Proença, a gente pegou dois pacotinhos, aí aqui ó, um biscoitinho de polvilho, um pão de forma da Panko, 2 kg de açúcar cristal, 5 kg de arroz, é 10 mil, é, a gente fala miojo né gente, dessa marca aqui da Renata, que? Tá engraçado ele hoje, é macarrão instantâneo gente ó, da marca Renata, o meu professor ele tá me corrigindo, que ele vai virar youtuber também, aqui essa cartela de Danoninho, que é essa, tamanho econômico, uma farofa pronta da Yoki, aqui alguns sucos, acho que foram, se eu não me engano 12, suco Tang, desses três sabores, limão, uva e laranja, docinha, aqui é, a gente pegou 12 desse leite fermentado, só que a Rafa já tomou um, então tem 11 aqui ainda, ele é da, as meninas gostam, é do Bob Esponja, ver se é sabor uva, aí aqui ó, uma farinha de trigo, um sal, dois litros de óleo de soja, um vinagre, uma maionese da Helman, dois molhos, é, é extrato né, de tomate do elefante, a gente pegou dois, quatro latinhas de sardinha coqueiro, ó, com molho de tomate, aqui, duas latinhas de atum ralado coqueiro, um ajinomoto, uma caixinha de palito de dente, dois saquezinhos né, saquinhos desse de queijo ralado, 50 gramas cada, dois cremes de leite piracanjuba, dois leite condensado piracanjuba, um sazão carne, um caldo de carne, um colorau, aí aqui ó, dois pacotes de meio quilo de macarrão parafuso, 500 gramas né, duas batatinhas dessa marca aqui, que o Leandro e os meninos que gostam, não é você que gosta? Batatinha? Para Marley! Aí aqui ó, é, um quilo desse Nuggets da Aurora, que a gente comprou na semana passada, e é uma delícia para fazer de mistura mesmo gente, tá? Aqui dois gomes de cala, linguiça calabresa da sadia, 300 gramas de mussarela, 200 gramas de presunto, que não tinha mortandela defumada, porque eu gosto de comprar, é mortandela, eu não gosto de comprar presunto gente, aqui esses dois pedaços de bacon, que deu esse valor, bacon da perdigão, aqui, quatro pepinos, é, alguns dentes de alho, é, cabeça de alho né, aqui cebola, ó, dois brócolis, dois quilos de feijão carioca, dessa marca, em Polo São João, aqui, quatro maracujás, ó, maçã, aqui, ó, poucã, batata, essa bandejinha de milho, que eu vou fazer refogado esse milho, chuchu, esse mamão que, tá um rim, olha o preço desse mamão gente, ó, ele é grandão, mas tá caro né, mamão era tão baratinho, aqui alguns limão, limões né, ó, que deu de tanto, um quilo trezentos e vinte e dois, tá um e noventa e nove, subiu também, tá caro, a gente comprou esse tanto aqui, é que rasgou gente, aqui, produtos de limpeza, aqui então, foi a parte da feirinha, vocês sabem que a parte da feirinha, a gente tá sempre tendo que repor né, mas já aviso a vocês que ficou caro gente, essa brincadeirinha aqui viu, aí aqui ó, é um brilhante, que tava na promoção, eu ia pegar o homo, mas como ele tava mais em conta e ele também é bom, eu comprei dele, um litro de água sanitária da IP, um comfort concentrado, eu decidi um litro, que é concentrado, rende quatro litros, um pinho bril, que eu jurava que era um pinho só, eu peguei errado, mas é bom também, esse multi inseticida aqui, que aqui em casa tem muito pernê longo, três detergentes da Limpol, esse Mr. Músculo, que eu uso pra limpar o fogão, e outras coisas né, pra desengordurar, esse Ilustra Móveis, que é pra limpar os móveis, um Veja, esse creme da Scala, que as meninas usam pra pentear os cabelos, um shampoo do Lê, que a gente ainda tem, aí eu peguei essas chuchinhas aqui, que a gente tava sem, compra, compra, quando vai procurar não tem, eu comprei essas menor pra Rafa, e essas maior pras meninas, três sabonetes frans, shampoo e condicionador da Johnson, pra Rafaela, esse desodorante Rexona, que eu e as meninas usamos juntas, um sabonete da Pompom, uma pasta de dente pra Rafa da Tandy, que ela já até abriu, e essa pasta, tamanho família, Colgate, triplação, então essas foram as nossas compras do mês, gente, tá né, lógico que você tá feliz, você consegue no mercado comprar tudo, mas tá caro gente, não tá muito barato as coisas não, e nem é tanta coisa, eu vou mostrar pra vocês quanto que ficou, é difícil gente, não tá fácil não, mas graças a Deus né, que a gente tem essa oportunidade, tem muita gente que vê esse vídeo aqui, que não tem, então a gente tem que agradecer, deixa eu mostrar pra vocês quanto que ficou, então a gente ficou, esse valor, 113 itens, 705 reais, e 55 centavos, é isso gente, a nossa compra, do mês, então a gente tem que dar uma segurada, semana passada a gente comprou o que tava faltando, ainda tem algumas coisas, mas o mais grosso assim, né, igual a gente comprou 6 litros de leite na semana passada, eu acho que só tem um ali, enfim, gente, a gente é uma família de 5 pessoas, e aqui todo mundo come bem, e graças a Deus, né, é que a gente tem a oportunidade, mas eu vou falar pra vocês, tá puxado, viu, já teve mês de ser mais fácil, mas tá tudo certo, e agora eu vou organizar as compras ali, ele tá sem camiseta, não tem como ele aparecer aqui, você quer aparecer? Não. Você quer falar oi? Fala oi. Oi. Amor, é sério, ele tá engraçado hoje, ele tá não gente, ele tá bravo mesmo, porque ele foi no mercado comprar umas coisas, e deu tudo isso, ó. O valor, né, porque de coisa, né, era tanto assim, agora eu vou organizar, e amanhã eu continuo o vídeo aqui com vocês, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, e eu gravei um pouquinho hoje no mercado, não gravei muito, porque tinha bastante gente, vocês sabem, né, e a gente vai mais à noite. Oi, Rafa! Fala oi pro pessoal. Fala assim, ó, oi pessoal. Não, isso aí não pode. Dá aqui pra mãe, de matar o mosquito. pernelongo. Fala oi pro pessoal. Não dá! Ai, Jesus. Deixa eu cuidar aqui, gente, aí depois eu continuo, provavelmente amanhã o vídeo com vocês, tá bom? Olha aqui, olha aqui. Ai, 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 ai. Dá aqui! Vem aqui! Vem aqui danadinha! Tchau! Tchau! Manda beijo! Vem aqui na correria do faxinão, ó, tô faxinando o caso aqui, pra encerrar esse vídeo com vocês. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam na nossa compra do mês. Me contem aí de vocês como é que tá, na região de vocês, de onde vocês são. Vou ficar esperando pra responder o comentário de vocês, tá bom? Não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like, comenta, compartilha. Lá no comecinho do vídeo, se você não deixou o like, deixa o like aqui agora, porque como eu sempre digo, o like é muito importante, gente, pra divulgação aqui do canal, tá bom? E eu conto muito com vocês no próximo vídeo, e eu espero muito que vocês estejam gostando. Não me segue lá no Instagram, que a gente interage em tempo real, ó, o arroba passando aqui na sua tela. E também vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, que é prático, você clica e já vai para lá no meu Instagram, e me ajuda a crescer naquela plataforma lá também. Gente, eu espero muito que vocês estejam gostando dos conteúdos, que vocês tenham gostado desse vídeo, e desde já eu venho aqui, mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade de proporcionar, né, o alimento da minha família, o meu marido trabalha, tudo certinho, Deus é maravilhoso, né? Então a gente tem só o que agradecer. E eu desejo muito que não falte o pão na mesa de vocês, que Deus abençoe grandemente, pra que todos nós conseguimos, né, venhamos a conseguir pôr o alimento na mesa, e que não venha faltar nada pra exatamente ninguém. E que Deus abençoe todos vocês. Conto com vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!